Vamos fazer o trajeta para ver o que é que passava e ele vai assim, não fecha nenhum entorque, não. E ele então esteve a ver o que é que podia ser, eram dois tondões que cruzaram um em cima do outro. E se calhar agora por causa do esforço, não é? Estava estenando na base dela, chorou e massacrou, e massacrou, foi isso. Vamos lá.